Alô você, Maru Vivendo no Mundo, estamos aqui no Centro de Produção de Artesanato de Tracunhaém, de Pernambuco. Esse aqui é os artesanatos de Tracunhaém, mas isso depois eu posso filmar aqui para mostrar a vocês em casa. Olha o esporte aqui, ai Roberto, esporte, esporte Santa Cruz e Nautica. Alô você, Maru Vivendo no Mundo, muito bonito aqui esse Centro de Produção de Artesanato, não é? Alô você, Maru Vivendo no Mundo, Centro de Produção de Artesanato aqui em... Alô você, Maru Vivendo no Mundo, Centro de Produção de Artesanato aqui em... Tracunhaém. Venha conhecer Pernambuco aqui, Tracunhaém, Pernambuco. Fica mais ou menos perto da quilômetro de Recife. Pernambuco de 100 quilômetros de Recife. Tracunhaém. Ok? Aqui é um... Feito por uma cooperativa, feito por uma... Associação... Tá? É ... O sol fotografico que o São José de Barros... Amém. Aqui eu acho que faz arte diferente de Caruaru, o Caruaru faz esse tipo de arte também, muito bonito lá, a nova comura, mas aqui também está em Pernambuco, trabalha com barro, com cerâmica, com barro, muito bonito, questão religiosa, questão... Aqui é a representação de todos os artistas da localidade. São Francisco. Aqui é a luz. Aqui é a luz. Aqui é a luz. Não paga nada, de graça, podem entrar de graça e olhar as peças todas aqui da região, né? E a representatividade de todos os artistas da região. Muito interessante aqui esse centro de produção, questão religiosa ali, muito bonito. Vale a pena vir aqui ver e conhecer, né? Não paga nada para vir e conhecer. E que é um ambiente muito bonito. Patrícia do canal, alô, alô você, Maru, vivendo no mundo. Estamos aqui em Tracunhaém, Pernambuco, né? E a produção de barro aqui, muito bonito, né? Olha um romano ali, ó. E eu, na realidade, eu achava que não teria um negócio desse, mas muito bonito aqui. Vale a pena vir e conhecer. Ok? Forte abraço no coração. Venha conhecer. E postão, viaje comigo. Maru, vivendo no mundo. Tchau, tchau, tchau.